RICO Linhas Aéreas, será que em 2023 ainda temos aviões da RICO abandonados no Brasil? Eu me chamo Egidio Mota, um engenheiro civil apaixonado por engenharia aeronáutica. Caso você não saiba, o Brasil já teve uma companhia aérea chamada RICO Linhas Aéreas, que teve suas operações iniciadas lá em 1960 e encerrou suas operações em 2010. Será que ainda temos em 2023 aviões da RICO abandonados no Brasil? Será? Olha essa foto aí. Essa foto, na verdade, é uma contribuição do canal Vem na Garupa. Ele publicou essa foto no Google Maps e é de um 737 da RICO. Inclusive, aí segue o nosso agradecimento ao canal Vem na Garupa por essa contribuição. O canal dele é bastante legal. Ele viaja pelo Brasil de moto. Então, se você quiser conhecer depois, procura aí no YouTube que você vai encontrar um canal bastante legal. E ele que fez essa contribuição. Esse é um 737 da RICO. Aí você me pergunta, pô, mas esse avião está realmente abandonado? Não, ele não está abandonado. Esse era um dos dois aviões da RICO que estavam abandonados lá no aeroporto de Manaus. E ele foi vendido e iria virar um restaurante, né? Mas até agora, ao que tudo indica, ele não virou um avião restaurante. A gente segue na torcida para que isso aconteça. E esse avião na RICO era a aeronave que tinha o prefixo Papa Papa Victor Mike Mike, tá? Vou colocar o histórico dele aí na tela também. Então, esse é um dos aviões da RICO que ainda está inteiro aqui no Brasil. Que não foi desmontado e que possivelmente vai virar um restaurante. E como eu disse, esse avião estava abandonado no aeroporto de Manaus. E olha aí a foto do cemitério do aeroporto de Manaus. O aeroporto de Manaus é um dos últimos cemitérios de aviões do Brasil a ter DC-8 e 707. Ambos da Beta Cargo aí, como você está vendo, né? Essa é uma imagem vista de cima de satélite. Repara que você tem ali um charuto de fuselagem. Adivinha? É de um 737 que pertencia a RICO. A aeronave que carregava o prefixo Papa Papa Romeo Lima Alpha. Como eu disse na primeira aeronave da RICO que eu mostrei no vídeo, ela era a parceira dessa. As duas estavam abandonadas no aeroporto de Manaus. Uma foi vendida, teve um destino melhor. Essa, infelizmente, acabou sendo desmontada. E lá no aeroporto de Manaus está apenas o charuto da fuselagem que provavelmente será picotada, vai virar sucata. Porém, o aeroporto de Manaus guarda aí um pequeno mistério aqui no nosso vídeo. E eu vou deixar para você que mora em Manaus responder aqui para mim nos comentários a respeito desse print. Esse print, lógico, é de uma imagem de satélite e está em cima da RICO Táxi Aéreo. Como vocês estão vendo, tem vários EMB-120, que é o Brasília, que aparentemente são os mesmos que pertenciam a RICO Linhas Aéreas. Vamos separar aqui RICO Linhas Aéreas de RICO Táxi Aéreo. E a pergunta que eu faço para você de Manaus, que já foi nesse local desse aeroporto, me responda. Esses são os Brasília que pertenciam a RICO, que estão abandonados? Se sim, esses são então os aviões que também pertenciam a RICO e que estão abandonados lá no aeroporto de Manaus. No caso, o modelo 120 da Embraer, o Brasília. Mas vamos continuar a nossa saga aí dos 737s da RICO. Outro 737 da RICO é esse aí. Pera, mas tá cheiro verde? O que que tá nessa pintura? Este avião, ele estava lá no aeroporto de São José dos Campos. Olha essa foto aí. Ele ficou por muito tempo abandonado e foi vendido, transportado até esse local, que fica no município de São Bernardinho de Campos, interior de São Paulo. E lá ele recebeu essa pintura. Mas não se engane, este foi um avião da RICO Linhas Aéreas, que tinha o prefixo Papa Papa Victor Mike Eco, tá? E esses são os 3737-200 da RICO, que ainda estão aqui no Brasil, tá? Dois inteiros ainda e um só tem o charuto ali da fuselagem. E tem um detalhe nessa história. Tá vendo esse outro print aí? De cara você já me fala que esse é um avião da RICO, não é mesmo? Olha lá o vermelhinho lá no estabilizador. Tá todo branco a fuselagem. É um avião da RICO. Não lembra muito a pintura da RICO? Mas não se engane, a pintura está te induzindo ao erro. Este, na verdade, foi um avião da Varg, tá? Que hoje está numa escola de pilotos, lá em Porto Alegre. Parece sim uma aeronave da RICO, né? Mas foi um avião da Varg, certo? Então não confunda. Esse avião que está em Porto Alegre era a Varg, não da RICO Linhas Aéreas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e tchau. Fiquem todos com Deus.